A cidade de Estremoujo recebeu no passado dia 16 de junho um encontro de fanfarras promovido pelos bombeiros voluntários de Estremoujo que estão a comemorar 85 anos de existência. O desfile das fanfarras começou junto à sede da União de Freguesias de Santa Maria e Santo André, sendo que depois as fanfarras de Vendas Novas, Arraiolas, Vila Viçosa e Estremoujo percorreram várias ruas da cidade, inclusive passando em frente à Câmara Municipal de Estremoujo e pelo característico marcado de sábado, um dia de festa, marcado ao ritmo dos bombos e das caixas das fanfarras alentejanas que a Campanário TV acompanhou. A Câmara Municipal de Estrela 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 A CIDADE NO BRASIL